São Tontônia, terra boa, terra de gente querida, por isso que bora aqui, no lugar da despedida, que sou de pedavelino no momento da partida. Tá com medo da mulher, né bichinho? Agora tu fica comportado, né? É, sim. Faz a bagunça lá que tu ferreguedira. Eu sou bestado, rapaz, quando a mulher... A mulher bate? A mulher bate com força. E ninguém pode, o homem não pode bater não, senão se enquadra na lei Maria da Penha, né? Exatamente. Mas ela pode bater. Ela pode bater até quando querer, e o cabate é bom. Nós estamos aqui na RA Varejo e Atacado. A melhor loja e distribuidora de pensas e acessórios de motos da região Agreste. Você que montou sua loja e precisa de pensas, faz contato, é um pipoco, é um sucesso, aqui em Pacifica. No dia 14 de outubro de 2023, você poderá ficar cego ao observar o eclipse solar anular que vai poder ser visto em todo o Brasil. Para observar o eclipse, você deverá utilizar um filtro de soldagem número 12 ou superior. Sei que na maioria dos vídeos que você já viu sobre isso, o pessoal fala que só podem ser utilizados filtros de número 14 ou superior. Mas não é bem assim. Viu o depoimento de Hin Xiong, professor assistente clínico da Escola de Optometria da Universidade de Indiana. Ele explica que o filtro de soldagem 12 ou superior já protege os olhos dos possíveis danos causados ao olhar diretamente para o Sol. Ele fala que o 12 é muito claro no site da American Astronomical Society, também cita a mesma informação. Eu até resolvi testar o filtro 12 utilizando o meu laser de alta potência, que queima até palitos de fósforos. Utilizando um aerosol para ver o feixe de luz azul, obstruí a luz do laser com o filtro número 12, que interrompem a passagem da maior parte da luz do laser, mostrando que o filtro 12 é bem eficiente. Você pode comprá-lo facilmente em lojas de ferragens, pois ainda deve ter o número 12, já que o pessoal comprou todos os números 14. Aqui resolvi mostrar o último teste, feito olhando agora para o Sol, e eu não achei muito claro, até gostei, pois com esse filtro consigo ver o Sol com mais detalhes ainda. Eita, que dia especial! Eita, que dia especial! Hoje é o dia do eclipse, dia 14 de outubro. Nós estamos aqui na cidade de Santo Antônio, mostrando um pouco da feira para vocês. E aí, meu amigo, tudo bom? Obrigado! Vamos dar um rolezinho na feira hoje para vocês conhecerem um pouco aqui da feira de Santo Antônio. E aí, economize, 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 muito mais no seu bolso. Aproveitando o melhor preço de Santo Antônio, dá uma passadinha, vai aproveitar, vamos lá e confere. Nordeste TV, se liga na Nordeste TV. Pelo YouTube você acompanha tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Opa! Olha aí, tem corda, tem tudo aqui ó, na nossa feira livre de Santo Antônio. Aquela velha, como é que está a minha potência? Minha potência! Você é um forte, viu? Não, né? É, estou na luta aí. Olha, as pecinhas para Monarque aqui ó. Na hora! Só que tem preço aqui, viu? É, estou vendo. Olha aí, as pecinhas da Monarque, tradicional Monarque, né? Muito legal cara, você mantém, né? Luzinazinha ó. É, isso aqui está quanto? Renda sua alegria. Isso aqui é 15, isso aqui é 15, a campainha. Campainha, né? Olha, tem que comprar para mim depois. Olha, olha, tem que terzinho aí. Olha, tem que terzinho aí. Olha, tem que terzinho aí. Opa! Tudo bom? Oi, boa seriginha. Oi, boa seriginha. Isso é uma dança da onça. Você é de onde? Aqui dos tanques. Ah, dos tanques? É, o senhor recebe mais lá. Vou lá de vez em quando, né? Aquele velho está doente, está em hospital. Qual? Aquele velho da cara de riba. Ah, o seu ninho, né? Sim, seu ninho. Vou visitar o seu ninho depois. Está em Natal. Bichinho, rapaz. Deve ser... Fazer cateterismo, fiquei sabendo. Fiquei sabendo, vou lá depois. Olha aí, ó. Vai ficar bom, se Deus quiser. Vou comprar esse ninho depois aí, viu? Valeu, rapazão. Esse é homem forte, hein? Aqui tem a graféia pra gato. Tem a graféia pra gato. O que tem mais aí? Isso aqui, é? Ah, legal. É assim, ó. Tudo bom? Valeu. Vai com Deus. Você vende outras filhas também? Vende Lagos de Pedras. Lagos de Pedras também, né? Mas você mora onde? Moro lá em Baixa Verde. Baixa Verde? Baixa Verde. Tá certo, então. Giliad, moto peça. Valeu, Giliad. Valeu, patroa. Um abraço, meu amigo. Pode levar. Então tá aí, gente. O que é isso, rapaz? Fala do Flamengo, não. Aí, a feira tá meio fraca hoje. Foi fraca a feira ou foi boa hoje, irmão? Maga. Tá magra? Maga. É, né? Maga, maga. Tá fraca, né? Deixou a desejar hoje. Foi, né? Tá fraca, 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 né? Só para falar aqui. Sô Paladino, fala aqui, sô Paladino. Tudo bom, sô Paladino? Como é que o senhor tá? Sô Paladino é o homem dos aboia. Eu faço um aboia aqui pra Nordeste TV aí, o povo tá assistindo aí todo o Brasil afora. Vá! Eu só dei pedaço e veneno no momento da partida, ei, ei! Valeu, seu paladino aí, ó. Antigamente, rapaz. Aqui tinha uma parada aqui, André. Dá uma passadinha aqui, tá bom? Quanto tá a charca aí? Quanto tá a charca? Tá boa? Tá quanto quilo? 45. O que é isso, rapaz? É um quilo ou dois aí. É um, pô. É serra negra. É gostosa, é serra negra, né? Antigamente tinha um pessoal que vendia aqueles copos de suco de maracujá com uns bolos da moça aqui. A gente era criança, era por aqui assim, ó. A gente se fartava. A gente se fartava com esse bolo, rapaz. Nossa, era uma maravilha. Aquele suco, aquele refresco gostoso. E a nossa infância foi assim, carregando... Frete. Frete, fazendo frete, né? Vamos dar uma entradinha na... Aqui no Mercadão, pra gente... Valeu, irmão. Um abraço. Está fraga. Depois da reforma aí, ó. E aí, Sr. Lucas, como é que tá? Tudo bem, Lucas. Sr. Lucas, como sempre, sempre vendendo a carninha fresquinha dele aí, né? É verdade. Valeu, Sr. Lucas. Finado Zé João, pai dele, nos anos 80, já matava isso aqui. Aliás, muito cedo, né? Era conhecido como marchante. O açougueiro aqui é conhecido como marchante. Aqui, ó. Esse aqui é o mano dele? É o Tonho, é? E aí, Tonho? Como é que tá, Tonho? Olha, esse homem aqui... Ele é um cara muito popular. Foi candidato a vereador e perdeu por poucos votos, né, Antônio? Pouco, pouco, pouco. Faltou uma besteirinha, né, treino? E quantos votos ainda? Na primeira, eu fico 1538. Na segunda, eu fico 496. Bem votado. Bem votado mesmo. Vale a pena. Aí, ó. Tradicional, Tonho da rapadura, né? Sempre vendendo a sua rapadurazinha aí, pô. Quando eu ganho, eu ponho aqui. O centro da família eu tiro daqui. E ajudo. Parabéns, viu? Então, muita gente nos acompanhando aí, de todos os lugares desse Brasil. Esse aqui é o Tonho da rapadura. E é cheirosa a rapadura, viu? Original mesmo? Primeira, de luxo. Quer provar o Brasil? Perdeuinho. E é assim, mano. Esse negócio de convívio. Raparei aí, vou comer? Daqui a pouco. Deixa eu filmar o passeio da bola. O senhor aí você pega. Raparei aí, só pra provar. O senhor aí eu pego. Boa liberdade. E aí, rapaz. Como é que vai? Como é que vai? Como é que vai? Eu gosto de entrevista. Esse homem aqui é o homem do X. Como é que é o X? O quê? X1. X1 aí. Acaba bom, acaba bom. Jogador profissional. Filho do meu amigo. Neto do Chico Pinheiro. Valeu. Peraí, peraí, peraí. Aí, Tonho. Cadê Tonho? Aqui, aqui. Moço. Já ganhei. Já ganhei. Obrigado, viu? Vou botar no bolso aqui, viu? Fortalece, viu? Essa é a hora pra eu guardar, porque... Não, você é um jogador profissional que eu sei, pô. Você é fera. Galera, é isso aí, ó. A feira hoje tá meio fraca, não tá, Tonho? Rapaz, esse negócio é o seguinte. As coisas abaixaram o dinheiro pra eu circular. O que que tá acontecendo aí, hein? Como é que é o mistério que você falou? As coisas abaixaram, mas o dinheiro não funciona. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Na época do doido de Bolsonaro era dinheiro demais, tudo caro, mas o que era fininho. Hoje acabou. Acabou? Não tem, é. Dez horas eu tô guardando. É o povo que tá falando, viu? Fazer o quê? O dinheiro pra eu circular. Pelo menos esse mês o comércio tá sendo muito fraco. Sério mesmo, Tonho. Aí. E essa rapadura vem de onde, Tonho? Essa aqui vem de Guadabilha. E essas aqui eu compro de Santa Cruz, em Pernambuco. Pernambuco? É. Essa aqui de coto de leite. Então vamos, em qualquer momento, voltar ao engenho que tem em areia. Pra gente mostrar a fabricação de rapadura e mel de engenho. Aqui no nosso Rio Grande do Norte temos pouquíssimos engenhos, né? Pouco. Goianinha, areia, alí tem um ou dois. Vai lá. Paraíba tem muitos. Ainda funciona muito. E se eu não... A rapadura é boa realmente, né? Não, é porque sim. Bota muito pouco açúcar nela. Muito pouco açúcar. É mais cana. E é gostosa quando fica mais velha. É mais gostosa ainda. Quanto mais tempo passa, mais fica. Melhor. Boa mesmo, cara. Vai dar uma. Vai dar uma. Vai dar uma. Só uma. Vai dar só uma pra provar. Não é pela propaganda não. É pra gente que você gostou pra tomar freguinha. Ponto no bolso. Ponto no bolso. Valeu. Qual o seu contato? Se a pessoa quiser comprar a rapadura. Fala aí. 9832 2756. Repete. DDD 84. 9832. 9832 2756. Ponto na rapadura. Valeu. Muito obrigado, viu, irmão? Nos abençoe. Nos abençoe. De quem é esse feijão aqui? Tudo bom? Vamos lá. Olha. Tudo bem, amigo? O senhor é de onde? Sou daqui de San Altan mesmo. É, né? Como é que tá a feira hoje? Tá minha fraca ou tá boa? Tá fraca. Tá fraca, né? Tá fraca. A gente já tá arrumando pra ir embora. O que é que você tem aqui? Feijão, fava? Fala um pouquinho. Feijão, fava, milho, xerém, farinha. Tem tudo um pouquinho. E o valor do feijão aí? Fala pra gente. Feijão preto, feijão carioquinha. Feijão branco é 9, o preto é 8, o carioca é 7, fava é 12. Agora tudo feijão novinho, né? Tudo novinho, né? Novinho, novinho desse ano. Como é seu nome? Lenilson. Lenilson. Obrigado, viu? Nada. Mercadão público depois da reforma. Ei! Valeu, irmão. Valeu. Nem eu. Oi. Como é que tá? Como é o nome dela que eu esqueci? Dona Dora. Dona Dora aí, ó. Depois da reforma, a Dona Dora continua vendendo aí sua comida, né? Dona Dora, como é que tá, amiga? Tem buchada, tem tudo? Tem buchada, tem tudo ainda essa hora. É, né? Favada, buchada. A Dora é fera, gente. Aqui tem de tudo, é muito bem cuidado, a comida gostosa, saborosa, né irmão? Olha aí, o pessoal já degustando a macaxeira com carne torrada. Parabéns, viu? Obrigada. Prazer. Tem tudo aqui. Mostra só a buchada pro pessoal ver aqui. Mostra ali a buchada ali. Obrigado. Vai na mão já. Olha a buchada aí, ó. Pra quem gosta de buchada. Olha que maravilha aí. Sarapatel, ó. Olha aí. Isso aqui é o que? Carne de porco? Carne do bafo. Carne do bafo? Carne do bafo. Rapaz, a Dora é fera mesmo, viu? Olha aí, ó. Como é que é, Dona Dora? Todo dia, segunda a sábado. Todo dia tem. café da manhã e almoço. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo no mercado, né? Aqui mesmo no mercado. 21 anos. Segunda a sábado. Todos os dias. Dora do mercado. Olha que mantém aceso aqui esse mercado. Essa tradição aqui esses anos todinho. Eu saí daqui e tchau. O mercado fecha. Só tem eu mesmo. A gente nem dançou o forró na inauguração, Dora. Não teve a inauguração ainda não, viu? Ah, não teve não, né? Não teve não. Tá bom de ter, né? A gente dançou o forró. A gente dançou o forró. A inauguração do mercado. Foi isso? Valeu, querida. Parabéns e força pra vocês, viu? O que é isso aí? Sego você direto. Como é que é? Sego você. Obrigado, Dudu. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. E aí, Zé? Bem, é o... E aí, tudo bom, meu amigo? Tudo bom. E assim, você tá assistindo hoje a Feira Livre aqui de Santo Antônio. Vai esquentar, não vai? O celular. E aí, meu amigo? Como é que tá? E aí, Marcos? Como é que tá? Isso aqui é guerreirão. Estamos por aqui, estamos por aqui. Toda semana. Uma peixeira boa pra trabalhar, olha aí, ó. Artesanal, olha. Só tem aqui. Quanto custa uma peixeira dessa, amigo? 30 reais. Hein? 30. 30 é uma ou duas? Só uma mesmo. Ah, tá. E essas panelas de barro? 50 reais. Dá pra pessoal ver. Deixa eu dar um foco. As panelinhas de barro aí, pra botar carninha de galinha caipira. Cozinhar um mocotózinho dentro é show de bola. Pra tomar uma no final de semana. Não, o que é isso? Tomar uma água. Ah, um. Deixa eu explicar. O Léo vende de tudo. Mostra ali, dá uma volta pra pessoal ver o comércio do meu amigo Léo aí. E tudo e mais um pouco. É anzói tudo aí, né? Tudo. Bainha de faca. Tudo que você imaginar a gente tem. Se a gente não tiver a gente consegue, né? Você também vende ali na Rua da Pedra, né? Vira assim pro pessoal. Lá eu fechei. Fechou? Só tá nas feiras agora, Léo? Só nas feiras agora, é. Lá não deu certo não, aí eu tive que fechar, né? Isso aqui é pra quê, Léo? Isso aí é pra laranja. Ah, pra laranja, né? Esse remedor de laranja, é. Legal. E esse limão, e esse alho. Tô dizendo pra você que a gente tem de tudo? Não é não, mano? Tá aí. Sabor de... Valeu, Léo. Boas vendas, tá? Tudo de bom, meu irmão. Boas vendas pra vocês aí. Hoje é assim. Nós estamos mostrando um pouco do comércio. Minha rapadura tá aqui, ó. Nosso povo é guerreiro, né? O povo tá sempre se reinventando, fazendo de tudo pra poder viver de forma honesta e digna. Agora o bacana da feira é que você tem tudo fresquinho aqui, ó. É coco, é goma. O que é que você tá pesando aqui? Isso é soja, meu patrão. Ah, soja, cara. Olha aí, ó. Até soja, ó. Diga aí, como é que é? Ah, isso aqui é muito bom pra dar... A vaca que dá leite. Dá muito leite, viu? Certo. É... A cabra... Tem uns que não dá leite nem. Você vai dar... Dá muito leite. Poico novo, isso aqui é a primeira. Como é o seu nome? Jailson. Senhor de onde? Lá do... Alto do João. Certo, meu amigo? Tá bom, amigo. Boas vendas pra você, tá? Obrigado. Tem tudo aí. Esse lado aqui você tem a parte da proteína animal. O pessoal vendendo a carne. Vamos dar uma chegadinha aqui, André. Dindim do Marcão. Dindim do Marcão. Venha experimentar essa delícia. Dindim do Marcão. Dindim do Marcão. Dindim do Marcão. Dindim do Marcão. Você não tem que perguntar o nome pra quem tá assistindo lá no Rio de Janeiro e São Paulo, não? É. Aí o povo não sabe. É verdade. Valeu, valeu. Tá certo assim? Tá certo, viu. Valeu. E aí, minha irmã, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Como é que tá as vendas hoje? Diga aí. Hoje tá mais fraca a feira, viu? Tá todo mundo reclamando, né? É. O dinheiro sumiu, né? O comércio está necessitando, né? De uma contrapartida. Mas vai dar certo. Tá bom. Boa desvenda pra você, irmã. A gente tem que confiar no Senhor, né? Que Ele chega com a providência na vida da gente. Em nome de Jesus. Sempre. Né? Tá bom, irmã. Só acostumada, né? Um dia bom, um dia ruim. E Deus vai... Sempre guerreando, né? É verdade. Vendendo a carne, né? Viajando pra Caruaru, pra... Não é isso? Fortaleza também. Toritama. Toritama. Fazendo as feiras lá, né? Também. Tchau, querida. Tchau. Com Deus. Vai. Vamos, gente. Vamos, gente. Boa, meu filho. Como é que tá? E aí, irmão? E aí, venda dos frangos? Vendeu bem hoje? Tamo indo aqui devagarzinho, né? Tá mesmo? Nada não. Você parece que não tá mais sabendo segurar o bicho direito, mano? Eu não tô segurando mais, não. Tá fraco, não tá? Tá com as manhaca meio manhosa aí, sim. Não pode não, rapaz. É, vai aquecendo elas aí pra você segurar mais forte, hein? E aí, tá meio devagar a feira hoje aqui, tá meio complicada. Mas assim mesmo, tudo é do jeito que Deus quer, né? A gente aqui, tamo só... É... Tamo batalhando, né? Mas quem dá o sustento da gente é Deus. Ele é quem... Sempre, sempre, sempre. É. Sempre é Ele que diz. Se vai ser bom, se vai ser... Você é o cara que vem com frango aqui em toda a região, né? Deixa teu contato pro pessoal acompanhar, quem quiser comprar frango, alguma coisa assim. É... 96683495 Negão do frango. DDD 84, né? DDD 84. O mais bonito da cidade, é eu, viu? É verdade ou não é? Você disse não. Valeu. Valeu, legal. Boas vendas aí, viu? Camarão ali fresquinho, camarão salgado. Então essa é a parte da proteína aí, ó. Como é que tá as vendas hoje? Tá média, tá média. Tá média? É. Deixa eu passar. Tá média, né? Vocês são de onde? Vázia. De Vázia, né? É. Eita, terra querida, hein? Um abraço aí pro pessoal de Vázia. Na batalha, né, irmão? Tá na batalha, na batalha aí. Como é seu nome? André. André. Quer dizer que hoje tá meio... Hoje tá fraco por causa da data do mês, né? Deve ser o Eclipse também, né? Por que tá com medo de sair, sabia? Tá bem. Mas também falta de dinheiro, né? É. Falta de dinheiro? Também. Os pagamentos hoje chegam melhor a feira. Uhum. Final do mês vai melhorar, né? É. E as novidades? É, são essas mesmo. Homem forte do Jogar e esse aqui. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Tá certo? Não, não, não. Tá certo. Eu sou amigo dos Mariador, dos eleitores também. Tá bom. É. Valeu, gente. Tá aí, ó. Nosso povo, Pera Livre de Santo Antônio, vocês assistirem a essa programação especial hoje aqui, dia 14 de outubro, dia do Eclipse Aluá. Aguardem daqui a pouco. É, não. É outro nome. Vocês vão assistir o Eclipse daqui a pouco, mas não pode olhar. Tem que ter uma lente especial. Quem não tiver, não olhe pra não prejudicar a vista. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Quer fazer uma pausa aí? Um ano de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301 1786 Matriz ou no 3234 4572 Nossa Senhora. Essa é a parte das frutas aqui, ó. Que maravilha, gente. Tudo bem? Como é que tá as vendas hoje, amigão? Qual o seu nome? Aldeni. Aldeni, como é que tá as vendas? Tá bom, meu filho, graças a Deus. Tamo vivos, né? Só estar vivos que vale isso. É? Valeu. Falou. Tá mostrado aqui na parte da feira das frutas. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Beleza? Já deu minha fã número 1 aqui, olha aqui. E aí? Tudo ok, graças a Deus. Tudo ok. Já fizesse suas compras? Já, já fiz minhas compras. Daqui a pouco tô indo pra casa. Cuidado, você é assaltada, né? Cala a boca, pelo amor. Não quero roubar o celular dela outro dia, não foi, amiga? Tentaram, tentaram, mas não levaram não. Deus é maior, né? Graças a Deus, Deus é maior. Graças a Deus, tudo certo. Tchau, querida, tchau. Ai, Deus do céu. Olha aí, gente. Aqui é a parte dos legumes. Tem umas coisas bonitas aqui. Olha aí. As maçãs bonitas. Tá quanto aqui o... Maçã é 12 reais o quilo. Hein? O quilo é 12 essa daí. É bonita. Mas pode misturar essa outra também. Tanto faz, né? Pode misturar agora, viu? O quilo e o aranjo é 3,50. Uma é 10 reais, viu? Tá aí, ó. Umas frutas bonitas aqui, viu? Diga aí, meu filho. Como é que tá as vendas? Vai, venda. Tá mais ou menos, mais da pavereira. O que vai pra cá? Pra pessoal passar, olha aí. Ai, venda tá mais ou menos da pavereira, né? É o Camilo, o vendedor ambulante, né? Pra quanto? Padmeia. Padmeia, vai 3 por 10, pai. 3 por 10 aí. É. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra me comprar, viu? Pera aí. Não, que é isso, pô. Tu tira aí. Tira aí, meu filho. A gente tem que ser justo. Dá uma sacola pra você. Perto, senhor. Aí. Eu tô só com um par de meia e ele tá furado, pô. Aí, agora chegou. Agora sim, viu? Pazinho de meia aqui. Tô comprando aqui também. Eu tô precisando. Sacolinha, né? Sacolinha. Uhum. Obrigado, viu? Começou o nome, querido? Netinho. Netinho. Você trabalha só aqui em Santo Antônio, né? Não, eu trabalho. Só em Paraíba. Certo. Boas vendas pra você, viu? Obrigado você também. Depois você acompanha no canal, tá? Com a matéria lá. Tá com Deus. E aí? Aí, gente. Vocês acompanhando um pouco aqui da feira. Das frutas, legumes. É isso. Entrar aqui, né? E aí, seu índio? É índio, né? Como é que tá, rapaz? Como é que tá, rapaz? Vem aqui, rapaz. Vem aqui, vamos prozear. Vem aqui, meu. Vem aqui. É da banca do bim, olha. Ó a banca do bim. A banca do bim só não compra quem não quer. E aí, meu? Como vai? Você já tinha... Você... Você tem uma fábrica de vassoura aqui em Santo Antônio, é verdade? É verdade. Acabou, rapaz? A fábrica acabou faz tempo, faz anos. Voou. Voou. A lua come coco. Que tiré, fábrica pouco. É. As coisas mais importantes da nossa cidade do que fábrica, anda por aí na visão pública e ninguém nem lembra. A gente só vê o canto, o chão, o miolo e o conteúdo voou. E ninguém sabe pra onde foi, o vento me viu e ninguém viu. O vento levou. Não é verdade? Aí, galera. Hoje é isso aí. Mostrando um pouco pra vocês. Vamos dar uma chegadinha até o final pra gente encerrar aqui o vídeo. Vamos lá. Vamos contar dinheiro aqui com o meu amigo. Vamos contar dinheiro. Alô, Brasil! Aquele abraço. Como é que tá as vendas hoje aí, minha joia? Tá bom, filho. Mas faz uma coisinha, mas é assim mesmo, né? Eu começo, né? Depois melhora, né? Depois melhora, tá assim. Como é que é, velho? A culpa é do prefeito que não pagou os mil e duzentos, só pagou seiscentos agora. O meu maior dinheiro veio, viu? Tá bom. Valeu, meu amigo. É basicamente isso, né? É basicamente isso que vocês estão acompanhando hoje aí um pouco da feira de Santo Antônio. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que faz esse canal crescer a cada dia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tá, comprei minha maçã. Agora uma banana verdinha, que é gostosa. E aí, minha joia, tudo beleza? Dezenove reais, tá bom? Tá, tá bom. Tem QR code ali também pro cara pagar. E aqui? Aqui no quilo? Tá certo. Aí dá vinte... Vinte e quatro, viu? Noventa e seis, né? É. Pega. Pega. Tá bom, seu masco. Tudo bem? Sim, que apareça. Cobrou com essa ruma aqui. Tá aqui meu amigo Abraão, rapaz. Você ficou famoso com aquela dancinha, viu? Você corre de resenha, né, vai? Porque ele tá bom. Quando ele tá melado, é que ele se solta mais, né? Eu me solto também aqui, porque hoje na feira a mulher tá lenta e a minha da mulher. Ah, cadê a tua mulher? Cadê? Cadê? Cadê ela? Saiu, saiu. Saiu? Saiu? Ela briga contigo, é? Ela briga contigo, é? É. É o forrozeiro? É. É o forrozeiro. Mas eu tenho medo da mulher agora. Tá com medo da mulher, né, bichinho? Agora tu fica comportado, né? É, sim. Faz a bagunça lá que tu fez aquele dia. Eu sou bestado, rapaz, quando a mulher... A mulher bate? A mulher bate com força. E ninguém pode... O homem não pode bater não, senão se enquadra na Lei Maria da Penha, né? Exatamente. Mas ela pode bater. Ela pode bater até quando querer. E o cabaixa é bom. Eita caba... Olha só o Abraão aí, viu? Tá aqui as coisinhas... É, a feira da fruta. E bacana demais, gente. Poder mostrar ao nosso povo, a nossa gente. Como é que tá a serrinha? Tudo bem, graças a Deus, né? Tá bom? Tá bom. Gostaste da festa naquele dia? Gostei, gostei. Não sei, fui até menino de barro, mas fui, né? Ah! Valeu, gente. Mais de... É, já fiz minhas compras agora. Tô indo embora. Já fiz minhas compras agora. Tá aqui é assim.